Olá, amores e amoras, bem-vindos nesse canal. Um canal feito com muito carinho e respeito pelos animais e por vocês aí do outro lado da telinha. Então, vem conosco, se inscreve hoje mesmo, compartilhe e dá joinha, ok? Gente, muito obrigada pelo carinho. Vem com a gente, acompanha esse trabalho que com certeza vocês vão gostar. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Beijos, vem com a gente! Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal. No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre alimentação para escalopsitas. Que aí parece, aparentemente, parece um assunto tão básico, não é mesmo? Mas, gente, você pode ter certeza que até hoje muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. Então, vem comigo, assiste completo sem pular. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com seus amigos nas redes sociais e dá joinha. Então, vem comigo. Gente, nossas amadas, lindas, belas, calopsitas, elas merecem sempre, eu sempre falo aqui no canal, que elas merecem sempre o melhor da gente. Merecem nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito, nosso amor, nosso cuidado. Porque nós somos, literalmente, responsável por eles. Eles, tadinho, eles são indefesos, eles não sabem se soltar uma calopsita na natureza, tadinho, ela vai morrer de fome. Ela não sabe. Ela não vai saber atrás de comida, nem de água. Então, um animalzinho desse, ele precisa da gente, ele depende de nós. Então, a gente precisa também aprender como cuidar deles. Então, eu venho falar com vocês exatamente sobre isso. Porque até hoje tem pessoas errando feio na hora de alimentar uma calopsita. Tem gente que acha que calopsita é para comer só girassol. Ou então, só alpiste. Gente, não é por aí. Calopsita não tem que comer só girassol. E primeiro, primeiramente falando, girassol, se fosse para a gente excluir uma coisa para calopsita comer, seria o girassol. Porque girassol é extremamente gorduroso. Oleoso, gorduroso. Então, o girassol é o mínimo do mínimo e do mínimo. Dá para entender, né? O que a gente tem que oferecer para eles. Mínimo do mínimo do mínimo. E aí, o que a gente precisa dar? A gente precisa dar aqueles mixes premium, premium. Aqueles mixes que tem de várias marcas aqui. Eu já trouxe até algumas aqui no canal. Mas eu não vou ficar citando nomes. Vocês procuram na internet. Vai lá no buscador lá e procura. As rações, tem várias rações premiums excelentes no mercado. Que ali você vai ter uma gama enorme de sementes para as calopsitas. E mais também do que isso, existem as rações extrusadas. Que são as melhores, muito melhores ainda do que o mix de sementes. Então, você também procure essas rações extrusadas de qualidade. Premium, premium. É fácil de achar. Só você ir lá no buscador. E você vai achar vários tipos, vários preços. Conforme o seu bolso. Mas procure ração premium. Extrusada. 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 E aí, acabou, Andréia? Só isso? Não, não acabou. Você precisa também dar farinhada. Farinhada também é muito importante para a alimentação deles. Muito importante mesmo. É. Muito importante. É. É, muito importante. Ele está falando que é muito importante. Farinhada também tem de várias marcas. Procure sempre dar farinhada de boa qualidade para a sua ave. Sempre embalagem fechada, tá pessoal? Não compre nada daquela ave, nada a granel. Tira do cardápio da sua palopetita. Alimentos a granel. É. Tira. Ele está falando para tirar os alimentos a granel. Ele está falando é só ração premium. Né, meu bebeiro? É. É isso aí. Então. É. Só ração premium. É mesmo? É. Eles já ouviram, Sam. Eles já ouviram. Que é só ração premium. Aí. Só isso, Andréia? Não. Não é só isso. Você precisa também oferecer para a sua calopicita. Você precisa oferecer para a sua calopicita. Frutas. Legumes. Verduras. Só uma coisinha também que eu não posso deixar de falar para vocês. Vocês sabem que os alimentos da gente estão vindo contaminados com agrotóxico. Se o agrotóxico faz mal para nós, seres humanos, faz mal também para as aves. Então, lave, mas lave muito bem. Genize. Tudo que você for oferecer para a sua calopicita, você genize muito bem lavado. Como se você fosse oferecer para você e para o pessoal da sua casa. Tá bom? Para poder tirar o máximo possível de agrotóxico. Infelizmente, a nossa comida vem engenharada de tanto agrotóxico. Então, faça isso para a qualidade de vida deles. Então, fazer desculpa aí para vocês. Mixo de semente. Ração estrusada. Vem no meu ouvido. É. Dentro do meu ouvido. Imagina, vocês estão escutando. Vocês estão escutando. É. É mesmo. É mesmo. É. Muito interessante. Desculpa, tá? Porque eu estou achando muito engraçado. Eu já estou fazendo isso. Então, ração estrusada. Mixo de semente. Farinhada. Tudo isso, premium, tá? De qualidade boa. Frutos, legumes e verduras. Bem lavado. Bem lavado. Você oferecendo isso para a sua casa. Com certeza. Você vai estar oferecendo a ela. Nos clientes. Proteína. Tudo o que elas precisam. E água fresca todo dia, tá? Coloque a água quantas vezes for necessário durante o dia. Né, meu amor? É. É mesmo? É mesmo? É. Todo mundo entendeu o que o Sam falou. Né mesmo, pessoal? Então, levanta a mão aí. Se você entendeu o recado do Sam. Se você entendeu o recado do Sam, dá joinha aí. Vamos ver quantas pessoas entenderam o recado do Sam. É. Se você entendeu, dá joinha aí. É. Olha lá. Ele está falando. Dá joinha aí. Dá joinha aí. É. Dá joinha no vídeo do Sam. Né, meu amor? Ai, meu gostoso. Gente, mamãe ama. Ama, 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 ama. Amor mais que chocolate. Muito mais que chocolate. Né, meu bebê? Gente, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Ai, deixa eu ficar do rindo porque é impossível, gente. Ele fazendo essa graça toda aqui e não rir. Dá vontade de agarrar pra um já. Porque é muito gostoso da mãe dele. É. É muito gostoso. Muito lindo. É. Maravilhoso. Bebê. É. Bebezinho. Neném. É. Nenémzão da mamãe. É. Neném. Então, pessoal, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo completo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve hoje mesmo pra você acompanhar os vídeos do Sam, do Samber, tá? E os outros vídeos que eu posto vários vídeos bem interessantes nesse canal. Então, se inscreve. Compartilha o joinha. Comentários, sugestões e parcerias no blog. Amores e amores. Foi um forte beijo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Que agora eu vou curtir meu gostoso falando aqui no meu ouvidinho. Olha que privilégio. Mas ele tá falando muito alto. Se bobear no vídeo, o som dele falando vai ficar mais alto do que eu. Eu acho que vai ficar. Mas acho que vai dar pra vocês entenderem o que eu falei. Mas se não der, o que importa é o show que ele tá dando agora. Porque eu achei lindo demais. Então, ó. Se você gostou do que o Chão falou aí, ó. Ó. Dá joinha, tá bom? Olha, ele tá falando. Dá joinha. Dá joinha, é. Ó. Dá joinha. Dá joinha. Beijo, pessoal. Fique com o Senhor Jesus. Tchau, tchau.